A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais perversas de violência, pois se caracteriza pelo uso da sexualidade da criança, de maneira a violar os seus direitos e sua intimidade. Em Rolim de Moura, a DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, é uma das responsáveis por cuidar dos direitos e deveres dos envolvidos. É um crime muito delicado de ser apurado, porque a criança não fala e é muito comum. A gente imagina que esse tipo de crime só acontece nas grandes capitais, quando são noticiados nos jornais e tal. E a gente tem uma grande demanda desses crimes aqui. Toda semana chega a dois a três casos para apuração desses crimes. O delegado deixa claro que esse crime acontece em todas as classes sociais. Entretanto, a situação, na maioria das vezes, ocorre dentro do âmbito familiar. A maioria dos casos que chega são das pessoas da classe baixa, que chegam a denunciar, né? No caso de violência contra a mulher. Não sei se as classes mais altas temem alguma represália social, alguma coisa, e não nos traz essas situações. Quando chega, são denúncias de terceiros, né? Agora, em contrapartida, quando o crime envolve criança, a gente tem situações de todas as classes aqui, né? E o abuso sexual de criança não é aquele estereotipo que a gente imagina, que a criança sai na rua, vai ao mercado, né? E ela é pego com um estranho, né? Que comete o ilícito, né? Não é esse o cenário que se dá. O cenário se dá dentro de casa, né? Os infratores normalmente são as pessoas mais próximas dessas crianças, né? Pai, padrasto, avô, cunhado, irmão, né? São pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Os sinais de sujeitos abusos podem ser identificados no comportamento das crianças. Por isso, os pais precisam estar sempre observando. São sinais silenciosos, mas são sinais importantes, né? E não deixar de denunciar, né? Não deixar de denunciar. Independente, a pessoa, por exemplo, no caso a mãe, o responsável da criança vítima, ela não precisa temer em trazer essa situação à delegacia com eventual escândalo, uma eventual divulgação. Porque esses casos não são divulgados, né? Esses casos são tratados em segredo de justiça. Até mesmo porque a gente tem duas partes, né? Tem a vítima que está ali e, por outro lado, tem uma outra pessoa que pode ser inocente. Pode ser inocente. Então, a partir do momento que a polícia divulga ou qualquer órgão divulga um possível suspeito, independente de, posteriormente, ele ser absolvido na justiça, ele vai ser condenado pela sociedade. Isso pode acabar com a vida dele. Então, quando esses casos chegam a nós, a gente tem a maior descrição de dar toda assistência à família. A criança normalmente é encaminhada para assistência psicológica, psicossocial, né? A gente também procura ter um tato para tratar dessas situações, porque, às vezes, a mulher desconfia do marido ou de alguém e, se a gente já chegar em, né, chamando para ver o que aconteceu e tal, pode causar uma desestabilização familiar e, às vezes, o fato não é verídico, né? Então, uma série de situações de providência são adotadas antes de se tomar qualquer medida, de ser divulgada até mesmo no interior da família, né? Por exemplo, a criança, a primeira coisa, a mãe é ouvida, a primeira coisa que a criança é encaminhada é exame de corpo de delito, né? Agora, a gente precisa ressaltar que esses casos de abuso, quando a gente fala de abuso sexual de criança, não é somente a penetração do órgão genital na criança, né? Esses abusos se dão, na maioria, por acariciamento, beijos, né? Tocar as partes íntimas da criança, que daí se torna mais difícil ainda a apuração, porque não deixa vestígios. Então, daí a palavra da criança, a criança que vai ser intermediada por profissionais habilitados para extrair esses fatos, entendeu? É imprecedível, porque também não tem testemunha. Esses crimes não têm testemunha, né? Então, são crimes que a gente tem que apurar com descrição, com cuidado, com cautela, né? Para não evitar um mal maior. Então, vamos lá.